E aí galera, beleza? E então, como prometido aí É... Eu prometi a galera lá do grupo do Whatsapp Que eu ia fazer Um desenho É... de recorte Em adesivo, né? Na mão, tá aqui, caneta, papel E eu vou explicar a vocês como eu vou fazer Beleza? Segue o vídeo aí E então galera, tá aqui ó Vou fazer o escudo da fé Só basta ter um computador Ou um tablet mesmo Né? Sem nenhuma diferença do tablet Que você não vai fazer desenho tão grande, né? Então, mas o tamanho ainda dá pra fazer Em nomes também De 20 centímetros 25 centímetros Dependendo também do... Então pode ser um computador, um tablet ou um notebook Tanto faz É... Tá aqui o escudo da fé E o que é que eu vou fazer? Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Colocando aqui, ó Vocês estão vendo aí uma resta Aqui, ó Bem de leve A resta do escudo Lá atrás Tá vendo? O escudo tá aqui Tem uma resta bem de leve O que é que eu vou fazer? Vou decalcar, tá ligado? Eu decalco o desenho todinho Tem um jeito que tem a mãe de fazer de cabeça mesmo Tá ligado? Aí já é um dom Especial Mas... Eu já fiz muito isso, pessoal Já fiz muito isso mesmo Essa minha máquina de recorte Como eu já falei pra vocês Ela foi... Ela foi comprada Com isso aqui Desenho na mão mesmo Aqui, ó Não sei alguns traços errados Depois você corrige, tá ligado? Torcei a linha, tudinho Fazia nome Já fiz até nome pra botar em caminhão Assim, no computador mesmo Eu fazia E o vale a força de vontade Então Já quase acabando já Aqui, ó A perninha de um escudo De boa Aqui tem um... Um negocinho aqui Aqui, ó Nota, galera Tá prontinho aqui já Não sei se dá pra vocês ver aí Dá pra ver? Aqui o desenho no escudo da fé Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de adesivo Tá preto Fica melhor pra vocês verem Então, galera Vou fazer o adesivo preto O desenho tá aqui Estilete Com a lâmina boa E um caderninho E um caderninho Caderno eu sempre boto o caderno em cima Não gosto de fazer direto na mesa não Boto o caderno Fica melhor Boto o adesivo aqui embaixo Se vocês estão vendo aí Quer ela pegar? Boto o adesivo aqui E... O desenho Por cima O estilete eu não vou usar agora Vou usar a caneta O que eu vou fazer? Boa Passando com um pouco de força, entendeu? Pode ser uma caneta sem tinta É que essa aqui tá com tinta, né? Eu tô usando Mas pode ser qualquer coisa aí Que só poder marcar Debaixo do adesivo, entendeu? Aqui em cima o adesivo Se sair um pouco torto Lá na hora Não tem problema não Ali você vai ajeitar Na hora que tiver Recortando, tá ligado? Recortando com um estilete O que eu vou fazer? Obrigado. Pronto, galera. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Fica demarcado no adesivo. Tá vendo? Fica tipo uma enrestra. Aí o que a gente vai fazer agora? Deixa eu recortar aqui. Tira esse excesso de baixo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o estilete. A lâmina bem amoladinha. Vai devagarzinho aqui, ó. Não precisa pressa. Vai na calma mesmo. Pra também não ficar aquele negócio muito... Muito na cara que é cortado na mão. Entendeu? O que tem aí... Às vezes... Você... Beleza, que o adesivo é recortado na mão. Mas também... Tem que fazer... Fazendo, né? Pra não ficar muito... Muito aparente. Aquilo é recortado na mão e tal. A gente vai pegar o estilete. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aquele já está todo recortado. Aí eu vou fazer. Vou abrir aqui. E agora eu vou retirar. Vou alinhar mais ele aqui. E aí, galera. O escudo da fé. É um grau. Um grauzinho mesmo. Caso ficar alguma coisa torta, linha fora do alinhamento, você vem aqui e alinha sem estresse. Entendeu? Entendeu? Então, tá aí. Adesivo da fé. Tô aqui com esse fixo aqui também, ó. Vou fazer ele aí pra vocês verem. É o mesmo processo. Mesma coisa. Botou o papelzinho aqui. Vou fazer ele aqui assim. Botou o papelzinho aqui assim, ó. Só desenhar com a canetinha e depois só passar o papelzinho. Vou fazer ele aqui também pra vocês verem, beleza? E bom aqui, quando você for coisar, você sempre botar um espalhadozinho aqui, outra aqui, uma fitinha. Pra não ficar segurando também, que nem eu tô segurando aqui, entendeu? Que eu tô segurando pra ficar mais rápido aqui no vídeo, pra não ficar muito longo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Galera, essa aí não é minha mão não, viu? Minha mão é mais preta. Essa daí é da minha esposa. Botei lá pra fazer também um pouquinho. Então, vai aí, ó. Do jeito que ela tá fazendo aí. Botando um pouquinho de força aí, ó. Entendeu? Não botar muita força, porque senão vai rasgar o papel, entendeu? Então, é isso aí. Com calma, gente, calmazinho. E consegue. Aí, o escudo da fé aí, ó. Sacanava. Lembrando, gente, que... É o seguinte, quando eu ia fazer um adesivo pra botar aí num paralama de moto mesmo, Entendeu? Atrás do meu computador tem 30cm. Entendeu? Então, quando eu fazia nome, eu fazia um nome até 30cm de comprimento, entendeu? Tá? Até 30cm. E pra botar num paralama de uma moto mesmo, deixa eu ver, é 25cm, 27cm no máximo. Então, dá pra fazer tranquilo. Tranquilo. Já se fosse pra fazer em outra... Em outra parte da moto e o nome fosse maior, Aí, já... Já era diferente. Eu peguei pra botar o nome do tamanho original aqui na tela do computador. O tamanho que o cliente queria. Aí, eu ia fazendo... De letra por letra, até... Ficar o tamanho ideal... Da peça. Entendeu? Aí, era mais trabalhoso. Depois eu vou fazer outro vídeo aí e vou mostrar pra vocês. Então, aí, tá acabando aqui já. Pronto. Aí, ó. Aí, fica aí a restrinha aí, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aí, a restrinha. Aí, essas curvinhas aqui, aqui, tipo aqui, ó. Deu uma entradinha aqui. Aqui, só passar o estilete reto. Tem a... Aí, é pro mano. E dá certo. O negócio é ter calma. O negócio é ter calma. É com calma. Tira... Tora a ponta do estilete. Beleza? Quando eu vou fazer... Pra... Porque se o estilete tiver que apontar um pouco... Um pouco... Cega. Aí, pra cortar vai ser mais ruim. Aí, você vai ter que colocar mais força. Se colocar muita força, vai terminar... Cortando o plástico... De baixo. Entendeu? E... Isso não deve ser feito. O que a gente quer aqui é o quê? É só recortar só... A parte do adesivo. É só recortar só... Tchau! 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 Amém. 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 Está quase terminando galera, quase terminando. Porque nome é sempre um pouco mais difícil, entendeu? Porque aí tem mais curvas, mais detalhes, essas coisas. já quando há um desenho, quando há um desenho não tão difícil né, é mais rápido, mas nome tem um monte de letra aí, já complica, mas com calma a pessoa consegue, só ter calma. Um adesivo galera, a questão é usar a cabeça, beleza, ter criatividade, se você não tiver criatividade, não usar a cabeça, você vai ficar só naquilo e com a bolsa, então tem que se virar com o que dá, entendeu, graças a Deus, Deus me deu sabedoria de fazer esses nomes assim, e dessa forma eu comprei a minha máquina, falta só agora a de impressão, contando de impressão, aí sim, aí tá tudo ok, aí ó, na parte que ficou um pouquinho torta, não sei se dando pra vocês verem aí, é só passar um pouco mais reto e tá tranquilo. Já tá na aletinha, já tá na aletinha, já passou um tempinho sem fazer, sabe, só quer usar agora na máquina, não quer recortar mais na mão, aí, perder um pouquinho da prática, ela tá importante. Tchau. 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 Pronto, então tá aí. Agora a gente vai retirar o excesso. Pronto, tá aqui. Vamos tirar o excesso de fora e deixar só o nome. Fixa, fixa, boy. Tá aí, galera. Prontinho. O nome fixa aí, ó. Show de bola. Então é isso aí, tá ligado, gente? Então é isso aí, ó. Mesmo jeitinho, ó. Não dá nada, não. Se tiver aqui, ó. Se tiver aqui, a gente, se ficar alguma coisa fora do alinhamento, ajeita aqui mesmo. Fica uma perninha mais grossa do que a outra, a gente corta aqui. Chorou pro louro. Opa. Então tá aí, ó. Fixa. Igualzinho. E aqui tá o escudo da fé. Então tá aí, galera. Não sei se vocês gostaram aí. Então é isso aí. Agora, melhor ainda seria se vocês tivessem uma impressora aí. Impressora. Você bota o tamanho já corretozinho aí no póreo, se você tiver. E só enviar a impressora e pronto. Não precisa nem riscar porque tá riscando com lápis. Da impressora, você direto vem aqui e faz, tá ligado? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, já deixa o likezinho aí, a curtida, beleza? E quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal que logo mais tem mais vídeo aí pra vocês. Lembrando que esse é o primeiro vídeo da semana, que segunda-feira agora eu não fiz. Então vai ser hoje, amanhã e sexta-feira o vídeo, beleza?